Estou aqui no Parque das Bandeiras São Vicente, São Paulo Vou até Santos Um rolezinho básico Vou passar aqui por Samaritá Cortar caminho Vou até Centro de Santos Vou passar aqui por Samaritá Passeando pela Baixada Santista São Vicente Santos Saindo do Parque das Bandeiras Vamos entrar aqui na Samaritá Samaritá Vamos lá! Vou pegar aqui a Ponte do Mar A Ponte dos Barreiros Vamos lá! Dez Santos Preciso ir lá na Avenida Ana Costa Pegar uns documentos E voltar para a Praia Grande Tchau! 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 Eu troquei os amortecedores traseiros, as molas, e os batentes, mas ainda está com um barulhinho lá atrás. Eu tive velho, são as buchas do eixo traseiro. Já comprei as buchas, e vou trocar, para tirar esse barulho chato. Essas batidas sem os atras. Segue. Segue. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui é o quarentenário em São Vicente. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?